Liberados para estabelecer ações contra a pandemia de coronavírus, municípios inovam em medidas de proteção. Quem traz os detalhes é o repórter Vinícius Moura. Quem desce as escadas da estação de trem de Osasco, em São Paulo, se depara com mais uma medida de proteção ao coronavírus. São as tendas de higienização. Ao passar pela estrutura, os passageiros são borrifados por um spray desinfetante. Eles são orientados a abrir os braços para que as roupas, os sapatos e os utensílios carregados recebam um jato fino com produtos químicos. Os pulverizadores liberam no ar uma combinação de hipoclorito de sódio com extratos vegetais e uma baixa concentração de água. O João passa todo dia por lá e aprovou a medida. Porque, às vezes, você não sabe quem está do seu lado dentro da condução, né? E, de repente, você pega a bactéria ou o vírus e passa por aí, recebendo essa higienização, 100% melhor. Segundo a Prefeitura de Osasco, o produto liberado dentro das tendas segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Conselho Federal de Química. O prefeito Rogério Lins diz que o sistema de desinfecção é mais uma oportunidade para as pessoas se protegerem do vírus. Ela tem que ficar aproximadamente uns 10 segundos na tenda, esfregar as mãos e, com certeza, ela vai entrar no transporte coletivo, no trem ou no ônibus aqui no terminal ou vai para suas atividades comerciais muito mais protegidas quanto ao coronavírus. Em São Caetano, a Prefeitura tem medido a temperatura dos moradores da região. De porta em porta, os profissionais de saúde do município ainda disponibilizam testes para o diagnóstico do Covid-19. A secretária municipal de saúde da cidade, Regina Maura, reforça que o atendimento em casa privilegia as medidas contra a disseminação da doença. Ele não sai transmitindo e ele não precisa ir buscar o resultado. O resultado vem para ele. Então, todo o tempo da doença dele, ele está dentro de casa sem transmitir para ninguém e sem ter problema de, se ele não tem a doença, de pegar no meio do caminho. O infectologista Jean Gorenstein afirma que todas as medidas tomadas são interessantes. Médico do Instituto Emílio Ribas, ele explica, no entanto, que as decisões devem ser pautadas de acordo com a realidade de cada município. É importante a gente avaliar que no país nós temos 4.500 municípios que não têm a presença da doença. Portanto, seria muito interessante que esses municípios fossem fechados. E os outros 1.020 que têm a presença de doença, que têm algum caso, aí sim deveriam ter medidas mais rígidas ou menos rígidas, baseado na sua necessidade. Na última semana, o STF reconheceu a competência de estados e municípios em ações de combate ao coronavírus. Com a decisão, governadores e prefeitos estão liberados para estabelecer medidas de isolamento e o fechamento do comércio. O prefeito de São Bernardo do Campo, por exemplo, tem adotado rígidas restrições de circulação desde o início da pandemia. Orlando Morando lamenta a recente troca no Ministério da Saúde, mas espera que o novo encarregado da pasta mantenha a luta pela vida. É triste, porque no meio desta pandemia não deveríamos perder um ministro que, na minha avaliação, tomava as medidas mais sensatas acompanhando a ciência. Eu espero que o ministro que chega paute também a sua conduta pela vida, pela saúde e não pela economia. Em São Vicente, o prefeito da cidade, Pedro Gouveia, também afirma que não vai alterar as políticas de proteção adotadas no município. Em São Vicente, manteremos o período de quarentena, sobretudo com uma flexibilização, podendo alguns comércios estarem em funcionamento, com regras, regras restritivas, regras de higienização, para que a gente possa manter o foco e o controle sobre a doença. Já o prefeito de Pirassununga, Dimas Urban, teme os efeitos econômicos da manutenção da quarentena no estado até 10 de maio. Eu tentei evitar em Pirassununga uma quebradeira geral, as dispensas que serão inevitáveis. Porém, o Ministério Público entende que o decreto do governador está sobrepondo as minhas decisões. No discurso de posse, o novo ministro da Saúde, Nelson Taixa, afirmou que terá foco nas pessoas e que fará um trabalho de parceria com estados e municípios para combater o coronavírus. Ele ainda ressaltou que acompanhará diariamente a evolução do vírus em cada região para dar agilidade à solução dos problemas.